Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Breja. Eu sou o Alexandre Blides, sommelier de cervejas. E hoje, galera, não tem papinho. Hoje é daqueles vídeos que eu adoro gravar, vocês adoram assistir, porque realmente a gente coloca à prova, às cegas, qual cerveja é melhor, lata ou garrafa. Então é a mesma cerveja, só que em dois recipientes diferentes, né? No caso de hoje temos essa belíssima American IPA, referência de estilo que vende no Brasil com um custo-benefício excelente, Lagunitas IPA, produzida pelo Grupo Heineken aqui no Brasil. E eu consegui, depois de uma certa procura, achar duas cervejas com a data de validade muito próxima, o que faz a gente fazer um teste cego mais justo possível, né? Então temos aqui Lagunitas IPA em garrafa, com vencimento para o dia 30 de maio de 2023. Tô gravando esse vídeo no final de setembro, ou seja, a cerveja ainda tá com bastante tempo de validade pela frente, ela deve tá fresca. E a latinha temos aqui com validade para 12 de maio de 2023. Então as duas aqui com vencimento para maio de 2023. Então sem maiores delongas, as duas brejas já estão aqui, eu já estou com a minha venda, abridor aqui, duas taças ISO para fazer a avaliação, e agora só falta a Carol para vir aqui fazer o serviço pra gente. Então vamos lá. Agora bateu o cheiro aqui. Bom, vamos lá. As duas brejas estão aqui na minha frente, então aqui vai ser número 1 para vocês, né? Porque vocês estão vendo de frente, e aqui número 2. Isso, então número 1 e número 2. Vamos lá. Aqui na aparência, galera, as brejas são iguais, né? Coloração aqui dourada, ela tem uma levíssima turbidez, praticamente límpida, cerveja muito bonita, né? Aos olhos, muito bacana. No colarinho a gente vê uma formação diferente aqui, mas pode ser do serviço. Pelo que eu observo aqui, a Carol fez uma certa baguncinha na mesa. Então vamos dar o desconto, né? Está aqui ajudando a gente, né? Gente boa demais essa esposa, né? Essa aqui é uma formação menor, mas, cara, a retenção das duas está muito boa. Vamos agora no aroma e no paladar. Uh, caramba, velho. No nariz é bem diferente, cara. Calma, calma. Eu tenho que explicar melhor isso, né? Quando eu falo bem diferente, as pessoas vão falar, nossa, mas é outra cerveja, bled? Não, não. Não é outra diferente. Não é outra cerveja. Talvez pessoas que não tenham treinamento sensorial até achem que, tipo, meu, está tudo igual, tá? Então fiquem tranquilos, tá, galera? Se você não é uma pessoa que está mais acostumada com essa parte de avaliação de cervejas, para você provavelmente pode ser a mesma coisa, as duas está tudo certo. Mas como eu sei que aqui no canal muita gente que acompanha já é sommelier, já é estudado e tudo mais, cara, eu tenho que dizer que para uma pessoa que fez algum treinamento sensorial aqui, dá para ver claramente que são duas cervejas em condições diferentes. Enquanto essa aqui, a gente vê uma percepção um pouquinho mais adocicada e um equilíbrio maior com o lúpulo, nessa daqui eu observo que, cara, o lúpulo ele está mais fresco, mais vivo, talvez, vamos falar assim. E o principal, o maltado um pouco mais escondido. Ele aparece, o estilo American IPA, você tem que ter o predomínio, né, o protagonismo do lúpulo, mas você tem que ter aí uma camada de grãos, né, vamos falar assim, um certo do sordo malte em segundo plano. O lúpulo está em destaque, características mais cítricas, mais frescas, um toquezinho resinoso, pinheiro, assim, sabe? E um maltado bem em segundo plano, como a gente espera realmente de uma American IPA fresquinha. Para tentar deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou usar minhas mãos, tá? Então, vamos falar assim, que essa cerveja aqui, a número 1, que está na minha direita, o lúpulo está aqui e o maltado está aqui. Já nessa segunda, aqui, cerveja, né, a gente pode dizer que o lúpulo está um pouquinho para baixo, de forma geral, e o maltado um pouquinho mais alto, trazendo aqui esse dulçor, vamos falar assim, do malte. Então, o que a gente tem? Nessa cerveja aqui, a segunda, número 2, a gente tem um equilíbrio, que não é um equilíbrio pleno, né, o lúpulo ainda está se destacando, mas ele está mais próximo do dulçor do malte. Enquanto na primeira cerveja, a gente tem uma distância maior do maltado para o lúpulo lado, que é, de fato, o que a gente espera de uma American IPA fresca, tá? Então, só no nariz, não coloquei a boca ainda na cerveja, tá, galera? Mas, eu acredito que essa cerveja aqui, talvez entregue uma percepção de American IPA mais fiel, já pela percepção que eu tenho aqui no nariz. Vamos ver no paladar. Cerveja que tem o predomínio no amargor, é um amargor aí, digno de uma American IPA, né, a gente tem um amargor médio alto, mas essa cerveja aqui já me traz, cara, por incrível que pareça, uma cerveja que, né, deveria estar fresca, validade para maio do ano que vem, independente de qual das duas é, e já me traz algum traço de oxidação, um leve sabor de papelão, tá, que é traço de oxidação, isso para a gente. Sabor de lúpulo trazendo aquela percepção cítrica, um pouquinho de pinheiro, mais o dulçor do malte também aparecendo aqui, não tão distante do lúpulo assim. Bom, a número 1 tá com mais sabor de lúpulo, um sabor mais fresco de lúpulo, isso encanta mais quando o assunto é American IPA, que tem o protagonismo do lúpulo, né, pra mim ela tá até mais cítrica, lembrando realmente uma percepção mais de laranja, assim, sabe, bem legal. Perfim mais clássico de uma Lagunitas IPA fresca. Bom, galera, antes de dar meu voto final aqui de qual eu gostei mais, eu queria dizer pra vocês que as duas cervejas, na minha opinião, são fantásticas, principalmente se a gente pensar no custo-benefício. Aqui na minha cidade, onde eu moro, no interior de São Paulo, eu acho essas duas cervejas com uma certa facilidade, variando aí entre 6,99 e 10,99. Cara, pra uma American IPA dessa qualidade, realmente é um custo-benefício excelente. E é por isso que a Lagunitas, quando eu quero aquela American IPA mais clássica, assim, ela é sempre uma boa opção pra mim no mercado. Agora é aquele negócio, né, se eu tivesse que escolher uma dessas duas pra me acompanhar o final do dia hoje, eu escolheria essa daqui, a número 1. Eu imagino que essa daqui seja a lata por motivos óbvios, né, quem acompanha o canal sabe que a lata sempre traz essa percepção mais fresca, um protagonismo maior do lúpulo, que é o que a gente espera numa American IPA. Mas, eu posso estar errado. Vamos lá, a revelação. A gente vai precisar chamar a Carol aqui. De lá, lata. Essa aqui, lata. Essa aqui, garrafa. Eu adoro fazer isso, cara, porque, velho, é assim que a gente se testa, né, galera, que a gente evolui, né. Não teria problema nenhum se eu tivesse errado. Mas, como eu já falei pra vocês, cara, realmente eu imaginava que essa daqui, a número 1, era a lata e ela falou que realmente é a lata. Se você é novo no mundo da cerveja, se você é novo aqui no canal, eu te explico alguns motivos pra gente preferir latas quando o assunto é IPA, tá, galera? Na verdade, o lúpulo, ele é fotossensível, né, ele é sensível à luminosidade, principalmente luz do sol. Mas luz artificial, algumas também fazem mal pro lúpulo. Então, o que acontece? Aqui na lata você tem a vedação completa, enquanto aqui no vidro ainda passa alguma coisa de luz. Então, obviamente que a lata no quesito proteção da cerveja, ele acaba sendo melhor, proteção da luz, né. Além disso, a tampinha, por mais que ela vede muito bem a nossa cerveja, a gente sabe que ela não veda tão bem assim quanto a lata, né, que completamente, depois de lacrada que ela fica fechada, não admite algum, nenhuma, né, vamos falar assim, entrada de oxigênio aqui dentro. Depois de algum tempo vai entrar aqui algum oxigênio por baixo da tampinha e vai oxidar a cerveja. Além disso, a lata, né, tem outros quesitos aí que são bem positivos como a própria reciclagem, né, da lata aqui no Brasil que é algo bem bacana. Então, eu sou fanzaço de lata em todos os aspectos e principalmente no aspecto sensorial, né, galera. Essa cerveja aqui, como eu falei pra vocês, apresenta um frescor maior de lúpulo, ela deixa a cerveja mais interessante. Quando a gente fala de uma IPA, a gente quer frescor, galera, a gente quer aquele toque de lúpulo fresco, assim, aquele toque, vamos falar assim, verde, né, fresco, né, que a gente encontra de fato maior nessa cerveja. Não quer dizer que a Lagunitas em garrafa seja ruim, mas, entre as duas, eu obviamente optaria aqui por continuar tomando a Lagunitas em lata. Então é isso aí, mais um teste cego realizado aqui no Dr. Breja. Eu gostei bastante de colocar essas duas cervejas, né, ou a mesma cerveja em dois recipientes à prova e a gente conseguiu ver aqui quem é melhor no bilhar no dominó. Caraca, velho, essa daí eu fui longe, hein. Bom, mas esse vídeo não termina aqui, esse vídeo continua com vocês aqui nos comentários, tá, galera? Então comenta aqui embaixo, já tomou Lagunitas em lata, em garrafa, qual você gostou mais? Você também gosta da Lagunitas, galera? Também acha um bom custo-benefício? Comenta aqui embaixo, é sempre muito legal saber a opinião de vocês também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever até o final do vídeo. Eu sou o Alexandre Blide, esse é o Dr. Breja e até a próxima, galera.